Chuchu Beleza Chuchu Beleza Chuchu Chuchu Beleza O incrível Rusca Ai Ramon, que bom passear com você no shopping É né, sabe que eu nunca vou ao shopping né Shopping pra mim é coisa de marica Ai, vamos dar uma entradinha nessa loja? Nessa? Oi moço, por favor eu... Ramon, fofa, que saudade menina Faz tempo que você não veio aqui É, e aí Ricardinho, tudo bom? Ai amor, de onde você conhece esse aí? Eu? Da academia Ai Ramon, vem cá que eu separei uma blusa linda pra você, a sua cara Uma blusa? Que blusa? Ah, essa daqui Ramon, ó, de gola rolê Espera um minuto, gola rolê não Gola rolê não Veste amor, vai ficar lindo em você Eu não posso com gola rolê Mas o que eles não sabiam é que a gola rolê provocaria mutações hormonais Que transformaria o Ramon em... O incrível rosca Ai gente, meu sonho é usar gola rolê Uuuu Ai, gola rolê é tudo na vida, gente Ai Gente, mas ele virou o incrível rosca Virou não, santa O bofe sempre foi Não acredito É, santinha, você tá com ele, é? Tô, meu filho Mas do jeito que tá difícil arrumar homem, a gente finge que não vê, né? Ó, Ramon, eu vou te dar a blusa de presente, tá lindo? Ai, obrigada, linda! Uuuu A qualquer hora, em qualquer lugar, quem você menos espera que seja, poderá se transformar em... O incrível rosca Gente, mas um homem tão bonito Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais Chuchu Beleza Mix